Live Mundial FM É com muita alegria, com muito alto astral que eu entro nas ondas do rádio, que eu entro no seu ouvido e espero que eu entre no seu coração com energia positiva, com energia de luz, vibrando positividade nessa noite de domingo. Quem fala é Jesse Navarro. Jesse Navarro, jornalista, tarólogo e apresentador aqui da Vibe Mundial todos os domingos, nove e meia da noite. Hoje eu vou fazer o que eu amo fazer, que é ler baralho cigano para a minha audiência, para os meus ouvintes. Mas antes de eu começar as minhas leituras aqui, eu tenho uns recadinhos para dar, uns recadinhos muito importantes. Mystic Fair confirmado, vou participar esse ano. Dia 22 de agosto, já semana que vem aí está chegando, vai ser no sábado, vai ser pela internet. Porque a gente sabe que não está tendo eventos, ainda não. Então, tudo que você tinha acesso na Mystic Fair presencial, você vai ter acesso também pela internet. Então, os produtos que você gostava de comprar, as palestras que você gostava de assistir e tudo mais, vão continuar rolando com a diferença que é pela internet. Então, você também vai poder me assistir, assistir outros comunicadores, não só dessa rádio, né? Mas de tudo quanto é lugar, vão estar lá na Vibe Mundial, vão estar lá na Mystic Fair. Vários esotéricos, místicos, palestrantes de todas as linhas. Dia 22 de agosto. Escreve aí mysticfair.com.br Para participar aqui do programa, você tem que telefonar 31710221 ou 32624490. Eu atendo com o baralho cigano. O que eu vou fazer agora? Alô? 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 Oi, alô? Boa noite. Quem tá falando? É a Andréa. Andréa fala de onde? Ah, entendi. Fala da Vila Diva. Fala da Vila Diva. Vila Diva, aí. Andréa, pode fazer sua pergunta ao baralho cigano. Ah, entendi. Essa semana é decisiva na minha vida, né? Semana decisiva. É. Eu vou fazer uma perícia sexta-feira, né? E é a decisão. Ah, eu queria saber como que vai estar, né? Se eu vou me sair bem, né? Se vai acolher assim no meu pedido, se o médico vai ver mesmo a realidade do problema. Eu sou muito ansiosa, né? Deixa eu entender. Você vai fazer uma perícia de NSS pra aposentadoria? Então, eu era aposentada já há 20 anos, né? Aí eles tiraram a aposentadoria e agora estou fazendo parte judicial, né? Entrou na parte judicial, né? E, assim, uma das perícias foi muito favorável, né? Os embargadores foram muito favoráveis. Então, eles mandaram eu fazer com especialidade mesmo, que é o meu problema patológico, né? E eu vou fazer sexta-feira. Então, eu quero ver, né? Como que vai? Como eu vou me sair, né? Quer dizer, não é como eu vou me sair, né? Se vai dar certo, pô. É, né? Se vai rolar, né? Se vai rolar, simples assim. Eu tenho todos os comprovantes, tudo certinho, né? Agora depende deles, né? Eu tenho uma notícia boa pra você. Eu vejo aqui perspectivas muito favoráveis pra esse processo e pode aguardar com tranquilidade, com paz no coração, porque a justiça será feita, não só a justiça dos homens, como a justiça universal será feita. Aí eu vejo você beneficiada novamente e vejo aqui a carta da cigana apareceu também no jogo, dizendo assim, que isso vai fazer você se sentir novamente no jogo. Sabe quando a gente tá num jogo? Quem já jogou aqui, truco, enfim, ficou fora ou tava, sei lá, jogando? E aí, de repente, um lance de sorte e você se sente no jogo novamente. Você vai estar no jogo novamente, fica tranquila, muito favorável, muito positivo, viu? Tá, Jóia. Enquanto é que, assim, os meus problemas estão ficando piores. Pela epilepsia, eu tô trocando, por exemplo, se me fala pianista, eu entendo comunista. Você entendeu? Eu tô fazendo... Como é que é? Se fala o quê? É, pior que a A, F, então, é tão... É, a gente sofre, né? Por exemplo, se me fala assim, ai, o fulano é pianista. Ai, ele é comunista? Ô, menina, o que você tá tendo, então, é síndrome de Bolsonaro. Não, eu tô achando que é aquela... Acha que todo mundo é comunista. É a menina da praça. É a menina da praça, viu? É, pode ser até Bolsonaro. Ô, moça, fica tranquila, eu vejo aqui que vai dar tudo certo com a sua perícia, viu? Graças a Deus. Obrigada, viu? Foi muita propaganda de ti, viu? Obrigado, beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.